A gente sabe que a gente vem fazendo grandes jogos, né, contra equipes que considerado que vai brigar pelo título, né, que vai brigar na parte de cima da tabela. E a gente vem fazendo grandes jogos contra essas equipes. Eu tenho certeza que a equipe tá num processo, tá numa adaptação de Série A também. E eu entendo que esse processo tá sendo um pouco mais demorado de vir às vitórias, mas eu creio que a equipe tá no caminho certo, tá trabalhando, tá batalhando pra que venha essa primeira vitória. E eu tenho certeza que depois que ela chegar, as coisas vão dar uma melhorada e a gente vai tá mais calmo e consciente pra fazer as coisas. E amanhã é um pouco mais, acho que, um jogo mais truncado, né, é uma equipe que guerreia bastante também dentro do jogo, como a Chapecoense também. Então, tenho certeza que vai ser um jogo muito brigado ali e os detalhes da partilha vai sobre isso aí.